Olá amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Pedro propôs uma aposta para Jorge, que é um excelente jogador de basquete. A aposta consiste em Jorge efetuar 80 arremessos da linha de 3 pontos. Para cada arremesso certo, ele ganhará 5 reais e para cada arremesso errado, ele perderá 3 reais. No final da aposta, Jorge ganhou 8 reais. Quantos arremessos ele acertou? Aí você tem os itens. Muito bem amigos, antes da gente continuar, já deixe aquele like para fortalecer esse canal. Então, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações, se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Galera, vamos partir agora para a resolução. Quantos arremessos Jorge vai efetuar? Jorge vai efetuar 80 arremessos. Ok? Para cada arremesso certo, cada vez que ele acertar, ele vai ganhar 5 reais. E cada vez que ele errar, ele vai perder 3 reais. No final da aposta, Jorge ganhou 8 reais, né? Então, ele foi muito bem, ele acertou vários arremessos. Eu não sei quantos. A pergunta é justamente essa. Quantos arremessos ele acertou? Então, vamos representar por X a quantidade de arremessos que ele acertou. Prontinho. O que o X representa? O número de arremessos que Jorge acertou. Ok? Pronto. Então, como que a gente vai representar o número de arremessos que ele errou, professor? Y. Eu poderia representar por Y o número de arremessos que ele errou. Mas, eu perdo um pouco de tempo fazendo isso. É melhor você pensar assim. Qual é o total de arremessos? Professor, foram feitos 80 arremessos. Se X é o número de arremessos que ele acertou, o complementar disso em relação a 80, ou seja, 80 menos X, é os que ele errou. Concorda? Então, 80 menos X é o número de arremessos que ele errou. Vamos anotar isso. Peraí, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Ele fez 80 arremessos, certo? O senhor chamou de X o número de arremessos que ele acertou, correto? Então, o número de arremessos que ele errou é 80 menos X. Exatamente. Só tem dois tipos de arremessos. Aqueles que ele acerta e aqueles que ele erra. Se ele acertou X, então ele errou 80 menos X. Por exemplo, se ele tiver acertado 10, é porque ele errou 70. Se ele tiver acertado 20, é porque ele errou 60. A soma desses dois números aqui tem que dar 80. Ah, professor, entendi. Muito bem. O que a gente vai fazer agora, professor? Observe. Nós vamos pensar da seguinte maneira. Cada arremesso certo corresponde a 5 reais que ele ganha. Então, ele acertou X arremessos. Eu vou multiplicar X por 5. Eu posso escrever assim, 5X. Quando eu multiplico o número de arremessos que ele acertou pela quantidade de dinheiro que ele ganha por cada arremesso, certo? Aqui eu tenho o dinheiro que ele ganhou, certo? Mas ele perdeu 3 reais cada vez que ele errou. Então, eu vou ter que fazer uma conta de menos. Daqui eu vou ter que tirar a parte que ele errou, concorda? É, realmente é verdade. E ele errou quantos? 80 menos X. Então, daqui eu vou tirar... Aqui é o dinheiro que ele recebeu por causa dos acertos que ele teve. Eu vou tirar desse total aqui o dinheiro correspondente a cada vez que ele errou, certo? Então, para saber o dinheiro que ele perdeu nos arremessos que ele errou, eu multiplico 3 vezes 80 menos X. O que é 5X? O dinheiro que ele ganhou com seus X arremessos corretos. O que é 80 menos X? É o número de arremessos que ele errou. E esse 3, por que eu estou multiplicando por 3? Porque cada vez que ele errou, ele perdeu 3 reais. É por isso que eu coloquei esse menos aqui. Então, o dinheiro que ele ganhou menos que ele perdeu é para dar quanto? Ah, professor, vai dar 8 reais? Porque é quanto que ele ficou no final das contas, exatamente. Agora, quando eu resolver isso aqui, eu vou poder determinar X, ou seja, o número de arremessos que ele acertou. Observe. 5X. Agora, ó, menos 3 vezes 80 dá menos 240. E menos 3 vezes menos X dá mais 3X. Isso tudo é igual a 8. Agora, ó, 5X mais 3X dá 8X. Igual a 8. Esse menos 240, eu vou jogar para o outro lado, ele vai mais 240. Então, eu tenho aqui 8X igual a 248. Por que 240 mais 8 dá 248? Então, X vale quanto? X vale 31. É só passar 8 dividindo. 248 dividido por 8 dá 31. Ah, professor, mas eu nem consigo fazer essas divisões assim de cabeça tão rápido, não. Então, treine. Aqui no meu canal tem uma playlist só explicando divisão. Um monte de divisões, tá? Então, X é igual a 31. O que é 31? Um número de arremessos que ele acertou. Então, o item correto é o item B de bola. Professor, tem como a gente verificar que isso aí realmente está correto? Tem sim. Pense comigo. Ele acertou 31, certo? Então, ele errou quantos? Ah, professor, se o total era 80, então ele errou 49. Exatamente. Perceba que 31 mais 49 dá 80. Vixe, professor, e ele ainda ganhou 8 reais? Foi. Porque cada acerto dele, ele ganha 5 reais, né? Então, eu pego 31 e multiplico por 5. Sabe quanto é que dá? 155. Isso aqui é o dinheiro que ele ganhou. Agora, cada erro dele, ele perdeu 3 reais. Eu vou multiplicar aqui por 3 para ver quanto é que dá. Ó, o total que ele perdeu foi 147 reais. Então, ele ganhou 155 e perdeu 147. A diferença, realmente, é 8 reais. Então, no final, ele ganhou 8 reais. Ele acertou 31, ele errou 49. Cada um dos 31 arremessos que ele acertou, por cada um deles, ele ganhou 5 reais. Então, no total, ele ganhou 155 reais. Ele errou 49. Cada vez que ele errou, ele perdeu 3 reais. Então, no total, ele perdeu 147 reais. Então, ele ganhou 155, ele perdeu 147. No total, ele lucrou 8 reais. O número de arremessos que ele acertou foi 31. 31 é o item B. Caso você tenha perguntas ainda sobre essa resolução, talvez você queira ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, aqui em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!